Um lugar adequado e confortável para estimular o aleitamento materno. Este é o conceito do espaço Aconchego Mãe Bebê, disponível em 15 unidades de saúde de Porto Alegre. O local é pequeno, mas confortável e lúdico. Tem poltronas, cadeiras para acompanhante, brinquedos, trocador de fraldas. Tudo pensado para proporcionar mais tranquilidade e alegria à mãe e ao filho, durante a amamentação. Antes ou depois das consultas, Zandra dá uma paradinha no espaço Aconchego Mãe Bebê para dar de mamar a filha de 3 meses. Aconchegante para a gente, mamães, vai facilitar bastante. Porque às vezes não tem onde parar, a gente sabe que agora que o posto tem, chega aqui e vai ficar bem mais fácil. O objetivo da estrutura, oferecida em outras 14 unidades de saúde da capital, é exatamente este. Estimular a amamentação até pelo menos os 6 meses de vida do bebê. O serviço inclui o acompanhamento de pediatras e envolve equipes do Ministério da Saúde, com foco no aleitamento materno na atenção básica. A amamentação é a proteção para o bebê para prevenir doenças na infância, para favorecer o vinho com a mãe bebê, para a sustentabilidade, para a questão das várias doenças que você poderá ter até o adulto. Vitória é mãe de primeira viagem, mas já sabe que o leite materno é o único alimento que a filha precisa para crescer feliz e saudável. Por isso, ela faz desse momento o melhor e mais importante, ao lado da recém-nascida Alana. Dar mamar para ela. E até quando você pretende amamentá-la? Até quando ela quiser, sempre. É bom para mim, bom para ela. Tchau, tchau, tchau.